Uma vez eu conheci uma alemã e a gente morava num prédio velho, assim, e aí ela falou assim, ela um dia virou na aula e falou pra mim, vocês brasileiros gostam muito de transar, né? Aí eu, olha, não tem essa métrica, né? Mas o pessoal que eu conheço gosta, na Alemanha não gosta, não entendi, né? O que você tá falando? Ela falou, não, porque entrou um casal vizinho do meu quarto agora, brasileiros, nossa, todo dia uma pancadaria, uma gritaria. Eu falei, é Brasil, né? E nem é o Brasil, né? Mas eu achei que era um bom momento. Mas eu quis criar na cabeça dela esse desejo pelo brasileiro. Pra ela pensar duas vezes antes de negar uma foda com o brasileiro. Mas é diferente o sexo entre outras nações? Eu conheci uma menina que ela, mano, ela é mochileira, ela sai, faz rolê pra caralho, já foi pra... Brasileira? Brasileira. E ela fala, o melhor sexo é com o brasileiro. Ela não tá falando de uma pessoa, um cara, uma mina, aquelação específica. Ela falou, o melhor sexo é com o brasileiro. Eu falei, caralho, é sério? Ela falou, e olha que eu transei o mundo inteiro. Ela não viajou o mundo inteiro. Ela transou, ela, tipo, eu sei, estou na Europa, vou transar com o alemão, vou transar com o italiano. Ela, tipo, ela fez, tipo, pra saber e conhecer. E ela fala, o sexo melhor é do brasileiro. Fica a dica pra você. Vai lá, vai lá. Não, não, fica a dica pra você que é turista, está passando... Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ó, mas eu acho que é um negócio de conexão mesmo. De repente, no caso dela, a conexão pode ser, de repente, até verbal ou uma coisa além do verbal, de cultural mesmo, que pra ela faz sentido. Mas esse é um negócio de se é arte ou não. É que nem filme de ação ou Big Brother, de férias com o ex, assim, traçando um paralelo bem geral. O cara assiste o filme do Rambo, ele acha que ele pode ser o Rambo, mas não é o Rambo. Mas ele sai com uma filosofia do filme do Rambo. Ele assiste o Big Brother, ou de férias com eles, ele acha que a vida vai ser uma putaria e não é daquele jeito. Assiste Velozes e Furiosos e sai que fala, não, eu sou o Toretto. Exatamente. E sai acelerando. E se mata na marginal. E, tipo assim, às vezes o cara não tem condição de se matar na marginal, mas ele vai viver a vida com aquela intenção. Só que o sexo é um negócio muito pessoal. Então, quando você fala, puta, esse filme pornô aqui, não, porque é muito performático, ou porque é muito agressivo, ou qualquer coisa. Esse filme não representa o que é o sexo real. Mas é o que não representa o que é o sexo real pra você, mas pra outras pessoas representam. Então, é muito difícil você chegar num filme que seria a arte mesmo que imita a vida. Entende? Vocês entendem o que eu tô falando? De um pornô, você tá dizendo? É, de um pornô. Porque é muito pessoal de cada um, entendeu? Existe um estudo que uma das buscas mais procuradas, e por isso daí veio os casais olinfãs, que é o Amador. É. Que a galera começou a ser bonito, Dom Humberto. Que a galera começou a se identificar. É o favorito? É, eu falo, o Amador, o ex-vídeo transformou o termo Amador em algo bom. O Amador agora é algo bom. Entendeu? Algo... Melhor que o profissional. Pornô de bordas. Mas é muito melhor que o profissional, porque é real. Porque é real, você se identifica, você... Caralho. Mano, eu assisti não faz duas semanas. Que alguma coisa eu vi... Eu não sei como eu cheguei nesse casal. Eu não sei como, mas eu fui procurar no... No ex-vídeo, ou e o porn. É um casal que eles... Eles tem um blur no rosto. Brasileiro? Gringo. Um blur no rosto. E eles transam em vários cômodos de casa, aqui em town, não sei o que. E teve uma vez que eles estavam transando na cozinha. E eles estavam transando de suar mesmo, e de a mina tremendo, tendo orgasmo assim. E o cara, eu falei... E eu senti um tesão do caralho, como eu nunca tinha sentido em qualquer outro vídeo antes daquele. E eu falei, mano... Eu vi a verdade. Eu vi eles na cozinha esbarrando num... Na panela. Na panela. Eu vi os bagulho acontecendo, e muito bem filmado. E eu vi o cara suando. Mas em terceira pessoa... Não, eles... É, em terceira... Eles colocavam, tipo, a câmera aqui, continuava, e eu acho que ele pegava e colocava depois aqui, pra poder pegar alguns diferentes, ou duas câmeras, ou dois celulares, alguma coisa assim. E tava pura verdade ali. E a mina realmente tendo um orgasmo, e tremendo, e o cara suando, você via o cara... Aí o pau dele ficou meia bomba, tipo, parou, beijaram, voltaram, e voltaram. Eu falei, mano, tá vendo? Ninguém é um foda pra caralho, igual outros estilos de pornô. Por isso que o Amador virou uma arte tão genuína de pessoas... Conecta, né? Conecta as pessoas. É um reality, né? É um reality do pornô.